Eu me sinto muito à vontade nessa discussão, porque em especial, olhando um pouco as defesas que foram feitas dos colegas do setor privado, eu tenho um apreço muito grande a alguns que estão aqui. Temos atuado em conjunto, o Luiz está aqui, o Benito, o Petit está aqui, Cusnir, Giovanni, e aqui na mesa conosco o Rubem, o Gerson, que nós já temos a oportunidade de também fazer várias discussões, e o Girão. Poderia citar vários outros, mas eu quero fazer uma citação nominativa, porque eu percebi aqui, senador, que eu merecia até um momento de réplica e tréplica, porque várias vezes a atividade que nós conduzimos no Ministério do Planejamento, ela foi citada, que é o software público brasileiro e o software livre. Me causa até apreço uma citação como essa, justamente num plenário onde temos a presença do senador Walter Pinheiro, que defende uma legislação para o software livre no Brasil, e é um grande lutador em torno desse tema. E eu comentei sobre réplica e tréplica porque eu acho que fazer uma discussão dessa ordem é a pequena nossa discussão aqui hoje. Eu fiquei surpreso de algumas colocações que foram feitas, senador, e queria te apresentar, em português, se você me permite, uma revista sobre a atividade que nós fazemos no Ministério do Planejamento. É uma atividade que tem um teor de inovação e um teor, e eu diria, de peso nessa discussão muito pequena. E como eu já estou no Ministério do Planejamento desde 2003, no primeiro mandado do presidente Lula, eu fico mais assustado ainda numa discussão pública como essa, que um tema do software público ou do software livre, eles venham com as mesmas mazelas e os mesmos mitos. Eu acho que está no momento de a gente conseguir superar essa fase. O software público não alcançou consenso no governo por imposição. Ele alcançou consenso no governo por resultado. Então, quando você tem dados concretos para você poder apresentar, em especial para a sociedade, infelizmente, algumas citações, inclusive sem nenhum dado concreto, porque a gente trouxe tanto dado aqui, quantos bilhões nós temos de déficit na balança, quanto nós investimos no setor de CTI, quanto nós compramos, mas quando a gente fala do software público e do software livre, não vem um dado concreto. Então, a gente precisa fazer uma discussão de alto nível. Se essa discussão não mudar, nós não vamos mudar o rumo da nossa discussão. Porque a percepção do lado do governo, normalmente, a gente também tem contato com outros setores da sociedade. Então, nós percebemos, por exemplo, alguns dados concretos que são muito importantes. Nós temos mais de 56 soluções nesse portal hoje, e nenhum ofertante pediu para sair. Nós geramos desenvolvimento econômico em todas as regiões do Brasil, sem exceção. Nós geramos oportunidades de negócio em todas as regiões do Brasil. Inclusive, temos uma relação que é sempre muito amistosa com a Softex, que tem percebido oportunidades de softwares desenvolvidos pelo setor público, que são ofertados para o setor privado. Nós também temos um crescimento, uma taxa de crescimento de usuário, que dezenas de soluções que são ofertadas nesse portal, elas são instaladas pelo país. Então, a gente precisa ampliar o nível da discussão. A discussão aqui é software nacional. Quando a gente discute software nacional, aqui dentro está software proprietário, software aberto, software livre, software público, e qualquer outra tipificação de software. Então, é importante nós entendermos o que é essa questão da nacionalidade do software. Esse é um termo muito importante. E a gente percebe, nas falas, inclusive dos representantes das empresas, que ainda não existe um consenso. E nós queremos participar desse consenso. Porque nós acreditamos, não só na liberdade de escolha, mas principalmente que cada uma dessas tipificações faz parte de uma política nacional. Mas que política nacional é essa, no momento de tão grande inovação, no segmento que nós atuamos? Nós, basicamente, estamos do mesmo lado quando a gente está preocupado com a política de desenvolvimento do país. Nós também estamos do mesmo lado para dizer que o software é um bom negócio. Agora, nós temos que começar a avaliar é um bom negócio para quem? Os próprios números que são apresentados aqui, eles trazem um conjunto de contradições enormes quando a gente faz comparações com as tipificações. Nós temos problemas no déficit comercial, transferimos royalties da casa do bilhão. Isso não é um problema do software livre ou do software público. Me desculpem. Eu atuo com o software livre há muito tempo e já acompanho esse problema há mais tempo do que eu atuo com o software livre. Então, a gente precisa ir na raiz dos problemas e nas mudanças que estão acontecendo no mundo. Hoje, grandes casos, grandes casos que aparecem na grande imprensa de resultados positivos na área de tecnologia de informação são de jovens que não conseguiram linhas de financiamento tradicionais. Então, nós temos que abrir linha de financiamento para essas pessoas que são criativas, que conseguem fazer grandes evoluções, que conseguem gerar grandes inovações e eles não pegam financiamento público. Eles não pegam nenhum tipo de financiamento. Basta vocês lerem qualquer uma das últimas revistas que exaltam esses casos de sucesso. Nós também precisamos olhar que o software internacional hoje, ele também é nacional. Nós temos feito essa defesa porque o que é desenvolvido lá fora e nós internalizamos no Brasil, o desenvolvimento colaborativo é a realidade da internet. Então, o que nós vamos fazer com o desenvolvimento colaborativo? Eu posso desenvolver um código aqui e ter uma parceria de uma empresa na França, como o Portal do Software Público tem. Nós já exercemos isso na prática. Então, uma política nacional de software tem que considerar essa realidade. Nós temos que tocar numa ferida que é a escassez de profissionais capacitados. Esse é um gargalo nosso muito grande. Não é somente na abordagem que o Rafael brilhantemente passou. Nós precisamos fazer uma abordagem na linha, até do que o próprio Girão começou a comentar no início, do empreendedorismo, do profissional assumir riscos, do profissional correr atrás de oportunidades. E quando a gente percebe, e por isso que eu acho equivocada a abordagem que está sendo colocada, quando a gente vai detalhar todos os números que nós temos públicos, os maiores, onde o governo compra mais, são empresas multinacionais. As empresas mais rentáveis são empresas multinacionais, com as exceções que foram colocadas pelo colega como TOTOS e outras empresas, Stefanini. Então, esse é o cenário. A gente vê o mapa que o Rubem apresentou e a gente vê uma extrema concentração da tecnologia e da informação. Qual a ação que nós vamos fazer de software nacional para nós descentralizarmos capacidades? Para que aqueles pontinhos que estão historicamente concentrados no litoral e nas grandes capitais, eles percorram todo o país, centro-oeste e norte? Nós temos que pensar uma política dessa envergadura, gente. Achar que o problema é uma iniciativa incipiente do governo federal, eu acho isso um tema extremamente raso. Nós precisamos olhar para uma política de software nacional que ela proteja o nosso empresariado. Sabe por que, deputado? Senador, desculpa. Senador, na hora que aquelas três empresas ali foram vendidas para fora, a propriedade, a inteligência é vendida junto. Então nós temos que refletir sobre isso. O software que nós vamos investir 10 bilhões, quando ele for vendido por uma empresa multinacional, esse software de 10 bilhões vai junto. Então nós temos que ter uma reflexão muito grande para proteger esse software nacional que foi investido no Brasil para empresários brasileiros e a forma que ele será tratado. Isso sim é uma política nacional. e hoje que contribui muito para uma política nacional, nós temos elementos estratégicos. O Brasil, ele já fez computador de grande porte, já fez computador pessoal, já entrou na iniciativa de fazer processadores, inclusive carro elétrico. Meu pai é da cidade de Rio Claro, nasceu em Rio Claro. Vocês imaginem quando eu vejo essa evocação que existe hoje em torno do carro elétrico, quando eu tive a oportunidade de ver nas ruas de Rio Claro, em São Paulo, vários carros elétricos rodando por empresário chamado Sr. Gurgel. Então se a gente não define uma política, se a gente não define um norte, quais são os elementos que nós vamos competir? Porque Google, Oracle, eles usam software livre, gente. E nós vamos competir com eles? Ou nós vamos competir no sistema operacional? Nós vamos competir em processador? Então são esses elementos que vão fazer parte de uma política nacional. Nós temos feito a nossa parte no que cabe às compras públicas, que é um dos temas afeitos ao Ministério do Planejamento. Estamos incentivando pequenas e médias à contratação do software público. A primeira que foi feita depois de cinco anos. Depois de cinco anos, gente. Não existe contratação de software público há dez anos. Existe uma desse ano do governo federal. Mais de dez empresas concorreram. Todas as empresas nacionais. Modalidade pregão eletrônico. E eu não conheço nenhum edital no Brasil em cima de uma solução feita no portal que tenha concorrência de empresas internacionais. Todas concorrendo empresas nacionais. Então nós temos que buscar nossos nichos de atuação. As tecnologias onde nós somos fortes. Inclusive com dados que foram levantados aqui pelos próprios colegas que representam as empresas. Nós temos que buscar outro elemento fundamental. Quais são os pontos estratégicos que nós vamos alcançar. Qual é a vantagem competitiva que nós vamos ter. Para mim, hoje, a visão, serviço, a tendência a serviço. Nós temos que investir em capacidades e habilidades. O país será grande se nós tivermos profissionais capacitados e empreendedores que assumam riscos. E é isso que nós temos que conseguir abrir as linhas de financiamento. Vocês podem explodir todos aqueles dados que foram apresentados. A grande maioria são para grandes empresas, empresas multinacionais, uma boa parte com tecnologia internacional. Essa é a realidade. O Rubem está balançando a cabeça. Ele sabe. Todo mundo sabe disso. Então nós temos que buscar uma política que desenvolva as nossas capacidades nacionais. É esse que é o grande desafio.